Fala pessoal, revisão de 50 mil km da Bru, tá olhando aqui, eu tenho as notas de 3, né, de 3 revisões, mas eu tenho no e-mail, acho que é de 40, né, a de 50 agora, a menina mandou no meu e-mail, isso aqui tava congestionado, isso aqui eu achei interessante aqui, interessante não, né, estranho, vou mostrar pra vocês aqui, ó, só tá carimbado 4, 4 revisões de 50, o cara não carimbou, cara, muito estranho, hein, muito estranho, muito estranho, e essa revisão de 50 mil km, galera, eu pensei que ia ficar um pouco mais caro, ficou 1.300 reais, a mais cara até hoje foi a de 40 mil, acho que foi porque trocou o óleo diferencial também, ficou 2.700, mas as outras foi de 1.300 a 1.700 reais, todas as revisões, tudo eu fiz na concessionária, ela tá com a bateria ainda original, né, aí eu ia mostrar pra vocês, descrição aqui, eu tentei pegar no meu e-mail, só que eu não consegui, não consegui pegar no meu e-mail a nota fiscal, mas foi, pelo que eu lembro lá, foi coisinha básica também, básica de troca, o motor tá bem sujo, ó, a bateria ainda é original da Toyota, né, lembrando que ela tem aí praticamente um ano e meio, eu quero mostrar pra galera, não só questão de valor, eu quero mostrar o estado, né, como que tá a caminhonete, né, com 50 mil km rodado, né, o valor você já sabe, 1.300, aqui, ó, ó, tá bem frouxo, né, ó, isso aqui eu quero mandar arrumar, né, no Natal eu raspei ela aqui, no portão mesmo, aí eu combinei com o cara pra arrumar isso aqui, né, e... dá um talento nesse para-choque aqui, quero pintar ele todinho, galera, arrumar todas essas presilhas, e pintar ele todinho, porque eu não sei não onde que foi, se foi num lugar que eu mandei polir, é, pode ter sido lá, o cara falou assim, ó, vou dar uma geral aqui, o cara foi metendo o dedo na tinta branca, ó, ó, que cagada que fez, ó, é que foda, mas é isso aí, ó, o motorzão tá aí, ó, ali onde vai o óleo, aqui a varetinha do óleo, né, tá top, água aqui do, do, para-brisa, aqui tá os disjuntores, esse aqui eu não sei o que que é, esse aqui também não sei o que que é, o filtro, ali tem onde sai o escape, tem um espacinho bacana aqui, ó, ó, eu sempre olho ali, ó, tá vendo ali, ó, aqui é uma bucha, ó, aqui você sempre pode tá olhando essas buchas, aqui, deixa eu ver aqui, aqui tem uma bucha também, parece que tá até trincada, né, não sei se é porque tinha o cálcio, eu tirei o cálcio, ó, esse pneu aqui, já tá um pouco gasto, o que eu gostei dela, galera, aqui os bancos, bem, opa, opacou aí, os bancos sempre bem íntegro, tá sujo, né, galera, é carro que tem criança, pô, não adianta, você sempre vai ter migalha, comida, alguma coisa, né, ó, não tá brilhando 100%, mas aqui dentro de detalhe, deixa eu tentar pensar aqui, ó, um ano e meio, ó, acho que minha filha pisou aqui, ó, deu tipo um, uma mancha aqui, ó, tá vendo? Ali o banco começou a dar uma rasgadinha, ó, tá vendo uns picadinhos? Mas ainda tá melhor do que da Fiat Toro, que eu tirei zero também, durou muito menos. Cara, essa caminhonete aqui, você tá doido, ô, ô, vou falar pra vocês, você tá doido, daqui agora minha GoPro parece que tá meio ruim, eu começo a gravar, ela para, não sei, tá meio estranho, mas essa caminhonete aqui, eu vou falar pra você, parece que ela é chipada. Cara, de 120 a 180 é um canhão, um canhão, eu vou pra Porto Velho com ela, eu vou pra Cuiabá, será que eu já fui? Agora eu fui em Tangará da Serra, né, fui dar uma viajada. Cara, anda demais, demais, demais. Ah, pode ser também porque eu troquei o pneu, né, eu já tirei ela, ela, ela com o pneu cravudo, então, pode ser que eu senti essa diferença. Cara, essa minha caminhonete aqui, ela anda demais, 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 demais da conta. Agora mesmo esses dias, eu fui em Porto Velho, né, eu fui e, cara, ninguém me ultrapassou, daí veio um Corolla, passou eu e eu fui, 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 aí cheguei lá na frente, nós tínhamos 140, aí tinha uns 8 carros e uma PRF na frente. Eu falei, pô, não vou ficar aqui atrás esperando essa PRF não, e fui, mandei, vamos, 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 passei, cheguei atrás do Corolla e da SW4, e fome, 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 fome. Aí o Corolla entrou e eu fui atrás dessa, dessa PRF 140, 150, 140, 150, aí quando chegou atrás de uma carreta, aí eu passei, mas sumi também. Aqui, aqui, um detalhezinho, bateu aqui, ó, que coisa do cunhado. Eu fiquei pensando, no PRF lá, vai falar assim, nossa, esse cara de piloto é bem, o cara anda bem. Toma aqui sua multa, seu lugar de ser besta. Aqui, ó, aqui você tem que olhar aqui o carro, assim, ó, ó, você tem que olhar isso aqui, ó, tudo retinho, alinhado, ó. Aqui tem umas marcas, mas isso aqui não dá para levar em consideração, porque esse aqui é fácil pintar, mas olha aqui, ó, ó, olha o espaço aqui. Falando em espaço, eu tô olhando aqui, parece que aqui é meio torto, ó, tá vendo? Ou é assim mesmo, parece que tem mais espaço, aqui é um pouquinho maior do que aqui, a impressão que eu tenho. Não sei. aqueles problemas que teve no início, nunca mais teve, de sensor de porta, dessa maulinha aqui que estragou, e relatado já no canal, esses problemas nunca mais teve, né? SRV, as lanternas, eu considero a minha caminete até boa, pelo ano dela, não, não é que é zero, é zero, né? Mas tô falando assim, pelo que eu já usei ela, os lugares que eu já usei ela, olha de lateral aí, ó, e agora, galera, eu tô cuidando dela, tô lavando ela aqui em casa mesmo. Olha a minha piscina, gente, ficou? Natal, um monte de gente veio, só usando, deu até um trem aí, sei lá, que é sapo. Vou encher ela bem até transbordar para continuar. Os pneus de trás, galera, é um pouco mais novo. Você vai olhar um carro, sempre bom você olhar assim por baixo, olhar como é que tá, aqui não tem, não tem aquelas buchas, né? Aqui, ó, isso aqui é bucho, tipo, bucho geralmente é borracha. Mas, ó, um tem interessante aqui, você pode ver. Quem é mais velho no canal, lembra que aqui, ó, eu bati, ó, o pneu bateu aqui, até tinha amassado essa beiradinha, então, tem um retoquezinho aqui nessa beiradinha aqui, ó, né? As rodas, tem uma marquinha aqui, infelizmente, tem um detalhezinho da... aqui, ó, foi uma vez que escapou, ó o cara aqui, foda o corno, vai, sei lá o que ele fez aqui. Ela tinha antena PX, a antena, perdiu um parafuso, ela começou a bater, né? No estribo, galera, tô mostrando para vocês, mostro tudo. No estribo ela tem um detalhezinho aqui, ó, ó, que eu bati, não sei de onde. Esse estribo eu já tentei tirar, não consegui, olhei lá por baixo, não peguei as manhas de tirar ele. Mas essa caminhonete, quando eu lavo ela, ó a minha moto aí, quando eu lavo ela, ela brilha, ó a moto aí, como ela tá brilhando também. E vai lembrar, olha, que kitzinho bonito, vai lembrar que a caminhonete tá à venda, tá? Já coloquei no grupo já há uns tempos atrás. Tô vendendo a caminhonete, fazer uns outros investimentos. Outra coisa, galera, ó. Esse aqui é bem mais firme, o outro dá uma balançada, não sei se é normal também. Eu não lembro ter batido esse trem, não. Ó. Ó. Tá vendo? Ele rebate, tudo normalzinho, mas ele dá uma balançada. Não sei se quebrou algum pinguelinho aí dentro. E eu, galera, todas as revisões, fiz na concessionária. Todas. Olha aí encapetada. Meu flacãozão aí, bruto. Flacãozão aqui é top, meu amigo. Aí, ó. Ah, aqui, aqui tem um detalhe, Aqui perdiu uma molinha. Filé do boi. Aqui anda, meu amigo. Aqui é maca. Mas é isso aí, galera. Agradecendo a vocês que assistiram o canal até agora. Vai ter mais vídeo, né? Eu tô com um celular aqui, sei lá, nem sei o outro celular, esse aqui, ó. Celularzinho. Acho que é o 10. Meu celular deu problema, minha GoPro não tá boa. Mas todo ano dá um probleminha, começo do ano, né? Mas valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.